Eu tenho uma namorada, o nome dela é Chrissy. Juntos nós temos uma filha chamada Abigail, que tá com sete anos, e também temos um filho, o nome dele é Ossaya, e acabou de fazer um ano. Eu sempre percebi que meu pé era diferente dos outros. O meu dedão é completamente diferente. Ele é deformado comparado com o dedão do outro pé ou com os pés das outras pessoas. Muita gente já falou umas coisas horríveis sobre o meu dedo. Chegaram a perguntar por que o meu pé ficava do tamanho do Hulk e não o resto do corpo. Um cara já disse que eu devia tatuar dedão de Chernobyl nele. Isso foi engraçado. Eu sempre me perguntei o que tem de errado nele. Umas partes são dormentes e outras partes doem pra caramba quando eu ando. Quanto mais eu ando, pior fica. O dedão, como você tá vendo, ele é bem maior do que o normal. Esse pé, ele só tem quatro dedos. O outro tem cinco, então quando eu ando, eu acho que eu acabo me apoiando mais do lado esquerdo, o que faz com que meu equilíbrio fique atrapalhado. Aqui é uma cicatriz que eu tenho, que começa aqui no meio, de onde um dedo foi removido quando eu era criança. Quando eu nasci, a minha mãe percebeu que meu segundo dedo era maior do que o normal. E aí decidiram que eu não seria capaz de andar ou que isso poderia afetar o meu equilíbrio. Então, aos dois anos, eles tiraram o meu dedo. E na minha infância, esse dedo começou a aumentar de tamanho cada vez mais. O dedão parece ter tomado o papel dos dois. Infelizmente, esse crescimento anormal pra cá é bastante dolorido. Eu tenho bastante unha encravada. O sapato machuca muito aqui e também na parte de baixo. E tem esse calombo enorme aqui. Parece que eu tô andando numa lixa. E a dor vai aumentando e aumentando à medida que eu ando, a ponto de ficar quase insuportável até me apoiar nele. O calo aqui vive abrindo. É como um retalho de pele morta. E ele acaba impedindo que esses dedos nem cheguem a tocar o chão. A única coisa que eu tenho feito agora é tentar esquecer da dor e seguir em frente. Ninguém na minha família tem essa deformidade. Eu tenho um irmão mais novo, o Bradley. Nós somos de Corbyn, no Kentucky. A gente tá junto há muito tempo e ele sempre procurou me apoiar. Só temos 11 meses de diferença e somos bem unidos. Onde tava um, o outro tava perto. Ele é muito prestativo. Sempre pronto pra me ajudar quando eu preciso. Ele é um cara bacana, de verdade. Como é que tá o pé? Eu tô pensando em fazer alguma coisa. O que você acha de eu ter um pé normal, hein? Nossa, seria estranho, né? E tá afim de ter um pé normal, né? Seria fantástico. Tô indo pra Califórnia fazer uma consulta com a doutora Vincent pra tentar resolver meu problema. Eu pedi pro meu irmão ir comigo. O meu irmão, ele é um grande apoio pra mim. Fala aí, você não tá preocupado que isso possa ser um câncer, um tumor, ou... Acho que é possível dar a impressão de um tumor, né? Tem passado pela minha cabeça várias ideias de que esse calombo gigantesco na planta do meu pé, ou mesmo o tecido gorduroso, possa ser um tumor, ou talvez até um câncer. E esse é um dos principais motivos por que eu resolvi fazer essa consulta. Vamos cruzar os dedos e torcer pra que não seja. A última vez que eu fui ao médico ver o dedo foi quando eu tinha uns 9, 10 anos. Eles falaram em cortar o meu dedão e a minha mãe não aceitou essa ideia. E depois disso, a gente nunca mais fez nada. Oi, você é o Brian? Sou. Muito prazer. Igualmente. Tudo bem? Você é o irmão dele? Sou. Muito prazer. Como está hoje? Ah, tudo bem. Então me fala, o que tá acontecendo? Eu tenho um pé que é todo deformado. O meu dedão cresceu demais em relação ao outro e tem causado muito desconforto na planta do pé. Há quanto tempo percebeu que o seu dedão tava ficando maior? A vida toda. Quando eu era criança, eu tive o segundo dedo removido. Mais ou menos aos dois anos. E depois que tiraram esse dedo, o dedão começou a ficar significativamente maior. Então isso tem te causado problemas de equilíbrio e dor ao andar? Parece que eu tô andando numa lixa na maioria das vezes. E eu não consigo apoiar todo o meu pé no chão. E isso tem causado muita dor nas partes que eu apoio. Tem muita dor, não é? É terrível. É terrível. Sim. Tudo bem. Então vamos ver os pés. Eu vou tirar os seus sapatos e meias, tá bom? Claro. Tá bom. Ele tem um dedão muito grande. Ele tem um dedão enorme. É muito esquisito. Eu nunca vi um dedo assim. Certo. Bom, ele tem um dedão enorme. Parece que tem um fungo crescendo aqui embaixo. Vamos ver. E tem um grande excesso de pele aqui nessa região onde teve a amputação do segundo dedo. É, por causa da cicatrização da amputação. Isso. Dá literalmente pra pegar e levantar. E tá muito branco aqui embaixo. Então a pele dele tá bem longe da normalidade. Amortecimento, fisgada, dor, alguma coisa? A ponta do dedo é amortecida aqui nesse tecido gorduroso, nessa área aqui. Tá. Esse tecido é bem diferente do resto. Na verdade, parece com um tecido cicatricial. Você tem um calo bem grande aqui. Você põe a maior parte do peso nessa região. O que tá evidenciado por esse calo? Não havia nenhum tecido mole, massa, tumor ou nada por baixo daquela pele dura e grossa, que parecia essencialmente ser o problema. Eu não vejo nada aqui que me faça pensar num tumor ou nada parecido. Parece haver um excesso de pele. E você tem uma condição chamada macrodactilia. Certo. O que significa que você tem um dedo muito grande. E eu vejo duas opções. A opção número um é tirar uma parte desse tecido mole pra deixar um pouco mais confortável. O calo seria retirado, o tecido entre os dedos seria retirado. E esse dedo ficaria com muito menos tecido cicatricial. Ok. A opção número dois é remover completamente o dedão. Ah, tá bom. E também o resto dos dedos. Você vai ficar sem os dedos, mas vai ter uma superfície melhor pra suportar o peso. Então eu ficaria sem dedo? Você ficaria sem dedo. Pra mim, foi um choque. Mal dava pra acreditar nessa história, ficar sem o dedão. E pelo que eu tinha lido, ele é necessário pro equilíbrio e tudo. E a minha cabeça ficou a mil por hora. E isso não afetaria a minha marcha? Não. Na verdade, seria até benéfico. Entendi. Você pode adaptar uma palmilha com a primeira opção, que não é uma opção ruim. Isso não vai ser tão permanente. Porque não tem como saber se depois de tirar todo o excesso, daqui uns cinco anos você não teria o mesmo problema. Tá bom. Entendeu? Sim. Então, entre essas duas opções, o que você gostaria de fazer? Eu acho que com certeza eu gostaria de escolher a primeira opção e ver se a retirada do calo e de todo o excesso não seria o melhor pra mim. Eu acho que essa seria a melhor opção. Eu realmente queria manter o meu dedão. A primeira opção não parece o tom invasivo e bastante razoável pra mim. Tudo bem. Eu tenho que fazer umas radiografias. Tá bom. Eu preciso ver tudo muito bem antes de fazer um plano cirúrgico definitivo, mas vamos conversar depois com as imagens. Tá bom. Mas, no momento, eu acho que temos um bom plano. Legal? Certo. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigado pela informação. Foi um prazer. Se cuidem. Tchau, tchau. Você também. Acho que vai ficar tudo bem. Muito bem. Agora eu estou olhando as radiografias do Brian e dá pra ver como a situação dele está ruim. O osso dele está tomado por artrite. O problema dele é muito mais sério. Basicamente, depois de ver os exames, a minha orientação será a amputação do dedão. Sempre que temos que falar de uma amputação, de perder uma parte do corpo, é uma situação muito delicada. Pode entrar. Oi, Brian. Tudo bem? Que bom ver você de novo. Pode sentar. A doutora me pediu para vir ao centro cirúrgico para discutir os resultados dos exames do meu pé. Eu espero que não seja um problema muito grande. Mas a gente vai dar uma olhada e ver o que ela tem a dizer. Este é o seu pé. Certo. E esta articulação aqui não devia ser tão estreita. É artrite. Ah, entendi. Tá bom? Eu sei que a gente falou ontem sobre fazer uma cirurgia menos invasiva, para o seu caso. Isso. Mas isso não vai te ajudar a melhorar. O que faria você se sentir melhor seria remover o seu dedão junto com os seus outros dedos. E o motivo disso é que eu não quero que você desenvolva o que chamamos de lesões de transferência. Ele já não tem o segundo dedo. Então, se eu tirar o dedão e deixar só os três dedos, eles vão ter que suportar todo o peso do corpo. E eles não são feitos para isso. Então, o que pode acontecer são as chamadas lesões de transferência. Quando a gente tem uma ferida e ela fica infeccionada, aí o osso pode infeccionar. Aí o número dois se foi. Aí a lesão de transferência vai para o número três. Mesmo processo. Ferida, infecção, infecção de osso, terceiro vai embora. E assim por diante, um por um, até não sobrar mais dedos. A boa notícia é que não é... Não é certeza que você vai ter lesões de transferência nos outros dedos como nós conversamos. Tá bom. Então, eu vou te dar a escolha de não fazer a amputação transmetatarsiana total e só remover o seu dedão. Bom, eu vou deixar essa decisão para você. Eu pensei que fosse manter todos os meus dedos. Então, essa notícia foi bastante difícil. Eu acho que a minha decisão final seria só fazer a remoção do dedão e deixar os outros como estão. Tudo bem. Eu acho possível fazer somente a amputação do dedão, contanto que ele se comprometa a usar uma boa palmilha, a fim de evitar que aconteçam lesões de transferência. Tá bom? Basicamente, vamos remover o dedão todo. Certo. Vamos nessa. Tá bom? Te vejo na cirurgia. Tá bom. Tudo bem? Eu espero ter tomado a decisão certa ao remover só o dedão. Eu tô com medo. Deu tudo certo. Ele ainda tem um bom apoio, uma boa superfície de apoio. Ele vai ficar muito melhor. E aí, Brian? Como você está? Tudo bem. Tudo bem? Sim. O seu dedão não está mais aí. A pele da planta também não está mais aí. Certo. Você quer ver como ele é? Porque você tinha pedido, mas eu quero ter certeza de que você vai ficar bem. Certo. Você não tem estômago fraco, né? Ah, de jeito nenhum. Tá bom. Ele pediu? Ele pediu. Ele pediu pra ver. Porque eu não acredito, né? Está aqui. Nossa. Mas ainda não pode se apoiar. Eu quero que a ferida cicatrizse muito bem. Tá bom? Eu não quero que as suturas se abram. Não quero que você tenha problemas de infecção. O plano pro Brian é que ele não se apoie por um tempo no pé dele. Eu quero que fique bem claro pra família e pro Brian que ele tem que usar muletas pra garantir que a ferida se cicatrize muito bem. E depois que cicatrizar, ele pode jogar futebol com a filha. Legal. Você foi ótimo. Até mais. Legal. Obrigado. Tchau. Foi muito bom ver o meu dedão. Mas, vai, isso é estranho eu não ver ele mais no meu pé. Tchau. 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 Tchau.